Oi, gente, tô aqui pra mais um vídeo, e hoje eu resolvi falar sobre o Nosferatu de 1979, que é uma cópia horrenda do filme de 1922, que conseguiu ficar muito além dele. Então, é a mesma história, praticamente, do Drácula de Brorhastocker. Jonathan é enviado para o castelo do Conde Drácula para lhe vender uma casa em Virna. Então, ele tem a mulher dele, que é a Lúcia, e o Drácula é apaixonado por ela, mesma história. Só que eles quiseram mostrar para os alemães que fizeram em 1922, deixa eu dar um parêntese breve aqui, que os alemães fizeram Nosferatu em 1922, vocês podem conferir isso também no meu vídeo antigo, para mostrar que os judeus eram ratos e pestes. Essa era a ideia, para mostrar que eles eram chupadores de sangue, essa era a ideia do filme. Então, eles quiseram, os americanos quiseram mostrar, em 79, depois de bastante tempo, né, que eles poderiam fazer também um filme bem legal de vampiro, e que ia deixar o Nosferatu de 1922 no chinelo, mas não foi isso que aconteceu. Pelo menos com as pessoas que eu conversei e pelo que eu vi, esse filme não é muito legal, não. Claro, os efeitos deles são um pouco melhores, porque 79 para 22, né, o de 22 é mudo, é preto e branco, e de 79 não, é colorido. Então, por esses aspectos, ele ganha, mas o Drácula é ridículo, sério, o vampiro ficou ridículo, ele é muito esquisito, ele parece até o da família Adams, o tio da família Adams, ficou muito estranho. E aí, ao mesmo tempo, a história, assim, ficou muito, ficou ridícula. Claro, esse filme é antes do Drácula com o Gary Oldman, que é o melhor, pelo menos, por enquanto, eu acho que é o melhor, mas ficou ruim, ficou um filme ruim, assim, os efeitos, ficava aparecendo ratos o tempo todo, enfim. Enfim, teve partes que se salvam, que é umas partes, assim, que aparecia de longe, aí tinha um barulho, como se tivesse uma aura ruim ali. Aí sim, essas partes se salvaram, agora as outras, e a morte do Drácula é ridícula, ridícula mesmo. Ele pega um sol, uf, e cai no chão, do nada, sabe? Então, é um filme, assim, que realmente não tem pé nem cabeça, e é um filme de uma hora e meia, se quiser, tem no YouTube, posso botar aqui embaixo, pra quem quiser ver, mas eu não gostei, sintam-se à vontade de comentar aí embaixo e me contar o que vocês acharam, porque não, é um filme muito legal. Eu quero conseguir olhar todos os Dráculas, porque tem muitos, né, pra resolver qual que foi o melhor, mas é isso aí, bem negativa.